Na tarde desta sexta-feira, milhares de pessoas lotaram o Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, para acompanhar uma série de shows que comemoraram o aniversário da cidade. Uma chuva torrencial caiu por volta das seis horas da tarde, mas não espantou quem esteve no local. A maratona começou com Zélia Duncan, em seguida subiram ao palco Cepers Criolo e Emicida. Zélia Duncan Zélia Duncan Depois foi a vez de Arnaldo Antunes, que cantou músicas de sua carreira solo e da época em que tocava com os titãs. Zélia Duncan Zélia Duncan A noite terminou com Rita Lee, que estava aposentada dos palcos, mas fez esta apresentação especial. Zélia Duncan 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 Zélia Duncan